E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Among Us. Nesse vídeo eu vou estar mostrando as características de cada personagem. Então pra você dar uma testada assim antes de jogar, é bom você testar esse Freeplay. Então aqui tem os quatro mapas, mas eu primeiro vou tentar com esse The Scout. Que é um comunzão, né? Aí aqui você vai no Customize. Então aqui tem os personagens que você consegue fazer. E aqui todas as missões, né? Esse aqui é o Cremate. Esse aqui é o Impostor. Ou você pode usar o Shift Shifter, né? Tem cientista, o Guardian e o Engenheiro, né? Então eu vou tentar aqui o Cremate, né? Que é o comunzão, né? Então tem as missões aqui que mudam. Então cada personagem ele tem uma missão que ele consegue fazer. E tem outras missões que só o Engenheiro consegue fazer. Então cada um tem uma quantidade fixa assim de missões. E vai mudando. Não quer dizer que só o Engenheiro faz. Tem coisas... É lógico que tem algumas coisas em que o próprio personagem, por exemplo, o Engenheiro, ele consegue... Navegando os dutos de ar, né? O médico ele consegue ver a saúde dos tripulantes que também eu não vejo assim tanta necessidade. Eu não sei pra que serve. E ele vai mudando, tá? Não é toda hora que ele vai fazer as mesmas coisas, né? Então você vai passeando... E vai fazendo... Ah, que... B... B... É... De primeira... De... De segunda... Beleza, eu terminei aqui com o Crewmate, né? Então é bem simples, mas ele vai mudando. É randômico. Agora eu vou tentar com o Cientista. Então Cientista você consegue monitorar, mas eu não sei pra que serve isso aqui. Ainda não entendi o aparado, o Paraná Oi aqui, né? Então você consegue ver a saúde e o vital do pessoal. Ainda eu não sei pra que serve. Não tem nada aqui pra fazer. Nothing to do here. Deixa eu fazer aqui o download. E aí eu consigo checar os vitais, mas não sei pra que serve isso aqui. Qualquer coisa de vocês respondam aí nos comentários. Aí eu vou fazer aqui. Aí. Ah, que mais? Misiones. Ah, que mais? Ah, Electrical Start Reactor. Electrical Start Reactor. Ah, eu acho que podia ser mais rápido mesmo. Estar aonde? Doクente Estat Reactor. Estat Reactor. Reactor aonde? O Reactor deve ser lá pra esquerda. Deve ser por aqui. É só você repetir Igualzinho Pronto Já terminei a missão aqui Com o cientista E agora eu vou tentar Com o engenheiro Então o engenheiro Ele também vai fazer as mesmas missões Assim, mas randômicas E a diferença é que você consegue Passar pelos dutos Aí tem gente que Quando vê que você sai daqui Eles pensam que você é impostor Mas não É porque é engenheiro Então fiquem cientes disso O que mais? A única coisa que você tem que fazer É você ficar passeando E ver onde tem os Os íconezinhos em amarelo Pra você ir fazendo as missões Download data Download data Deve ser aqui em cima Opa Aê Download data Quer saber Vou usar aqui em cima Tem que matar a esteroide Também, né Então a esteroide É lá na sala Aqui à direita É Ah, perdi Aí Upload data Cadê? Só fazer mais um upload data E já termina aqui As missiones com O Engenheiro Beleza 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 Agora vou dar uma testada Com o anjo da guarda O anjo da guarda Acho que também consegue fazer Alguma missão Ah, consegue Fixe a testada Fixed-se 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 Se alguém tentar matar, aí aparece um escudo Então é pra isso que serve o anjo da guarda Mas isso aqui depende do admin, do cara que cria a sala Porque se ele desativar isso aí, você não consegue fazer Então tudo assim depende do admin da sala Se ele vai permitir isso aqui, velocidade do jogo Então tem um monte de parâmetros que você consegue customizar O fato é que esse anjo da guarda também é de boas O que enche o saco é os caras que ficam apertando o botão E ficam enrolando na concessão de votação Então isso é uma das coisas bem chateação Então eu tava querendo fazer essas missões mais tranquilas Só pra fazer Então eu já consegui fazer assim todas as missões aqui Power Navigation Power Navigation é o que? Divert Power to Navigation Já sei, acho que deve ser Deve ser aqui Aê! O que mais? Pronto, terminei Então esses são os personagens Deixa eu ver se eu consigo proteger mais um aqui Cadê? 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 Cadê o personagem? Aí eu vou proteger ele Eu vou usar o impostor Agora eu sou o impostor Impostor Deixa eu ver se eu consigo matar Então o impostor consegue matar Impostor consegue sabotar Você vai criando dificuldades, né? Aí eu vou ver se eu consigo Ah, só tem isso aqui Isso é elétrica Rally Ó, depois eu consigo sabotar oxigênio Comunicação e reator, né? Eu vou esperar aqui o timing Pra preencher o saco E eu também, assim como engenheiro Eu consigo usar os Dutos de aire Então isso é bem Interessante O que mais? Vamos sabotar Sabotar, sabotar É Então Aí você tem que fazer isso aqui Ah Esse aqui tem que ter duas pessoas ao mesmo tempo Né? Pra fazer isso aqui Ih Acabei zoando O que mais? Ih, fodeu Vai morrer Morremos Sabotar agora Comunicação Oxigênio Vou esperar Comunicaciones Né? Eu vou sabotar oxigênio Aí só Sabotar oxigênio Porque Aí vai ter que ter duas pessoas também Fazendo Porque sem oxigênio Esse cara morre, né? Então tem que ter Um, nove, oito, quatro, meia Beleza Vai ter que ir no outro Ah! Morreu Beleza? Então O que mais? Agora deixa eu esperar a parte de comunicação Storage O que que eu fiz? Sabotar Comunicações Comunicações Eu nem entendi Ah! Agora sim Agora entendi Agora saquei Né? Aí Beleza Agora deixa eu ver Como é que faz Para sabotar Mad Bay Aí O que que você faz? O que que acontece no Mad Bay? Ainda preciso entender É muita coisa nova Ainda Nunca joguei assim Afunda Né? Esse jogo Tio Aí você reporta Quando vê um cadáver Então é assim que se faz, tá? Aí Tem O Shapeshifter Que também é como se fosse um impostor Mas Ele consegue Tipo Vamos supor Que não tem ninguém Aí Eu Me transformo Num outro cara Né? Aí Transformo Num outro cara E eu mato Cadê? 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 Aí Eu mato Aí Quem vê Vai acusar esse cara Aí Esse cara Vai ser Tipo Mandado Embora Entendeu? Então Fica bem mais difícil Você Bem mais fácil Você matar E Aumenta suas Chances De Aí Tem um certo tempo Então você volta ao normal Então Esse é o Shape Qual que é o nome Desse personagem? É Shapeshifter? Cadê? Shapeshifter Ok Então acho que é isso Eu mostrei assim Todos os personagens Pra vocês ficarem Ligados Talvez eu Dependendo assim Se vocês gostarem Dessa gameplay Eu posso mostrar Também dos Outros Mapas Então Valeu Tchau Tchau